E aí Então, vamos lá, vamos lá. Eu vou lá para a minha vida. Olha, eu vou lá para a minha vida, não é? Eu vou lá para a minha vida. Dario, a sua casa é de rastro? Dario, a sua casa é de rastro. Eu vou lá para a minha vida. Bom, vamos lá. O que é isso? Óh testes 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 Teste testes Teste testes Teste testes Vouh Óh testes testes Vouh Óh testes Teste Vamos lá por estar aqui o 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